Olá, meu nome é Grazi Doutra e hoje eu vou falar de fimose e o quanto isso incomoda alguns homens. Mas antes, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo, pra ele chegar pra mais pessoas, levar essa informação pra mais pessoas. Se inscreve no canal e fica com a gente, depois desse vídeo tem muito vídeo aí no canal interessante pra você. Fimose é um excesso de pele que cobre a cabeça do membro. Essa condição nasce com você, ela nasce e quando a criança vai desenvolvendo o seu tamanho, essa pele, a tendência dela é descobrir naturalmente a cabeça do membro. Caso isso não ocorra, no máximo até a sua adolescência, você deve procurar um médico pra que ele indique uma cirurgia para a retirada desse excesso de pele, porque você já vai iniciar a vida adulta. Então é necessário que você retire esse excesso de pele pra você não ter problemas futuros. Mas se você não fizer esse procedimento, não retirou, não aconteceu essa descoberta da cabeça do membro naturalmente e você também não passou por nenhuma intervenção pra retirada desse excesso de pele, na sua vida adulta você vai ter muitos problemas, como você pode ter mais facilidade em ter infecções, porque você faz o xixi, o xixi tá ali dentro junto com a cabeça do membro. Então ali vai estar resíduos. Se não... Se não...